Deixa Deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Diz que se enganou de ser talvez Deixa A paixão também existe Deixa Deixa Não me deixe ficar feliz Deixa Fale o que quiser falar meu bem Deixa Deixa o coração falar também Porque ele tem razão demais Quando se queixa Então a gente deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Deixa A paixão também existe Deixa 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 Não me deixe ficar triste Deixa Não me deixe ficar triste Deixa izza Deixa Não me deixe aged Deixa Deixa Há Obrigado.